Música Araranguá no sul do estado é berço de uma das festas religiosas mais tradicionais da região. Em 2022 ocorre a centésima, septuagésima, quarta Romaria e festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Esse ano, além da festividade, os religiosos comemoram também os 175 anos da paróquia, que recebe o mesmo nome da festividade e 142 anos do município. A festa da Padroeira será realizada entre os dias 1º e 4 de maio. O evento foi apresentado na Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Volney Weber. O padre, responsável pela organização, destacou que além de uma renovação com a fé católica, as comemorações têm apelo social. O renovar a fé, o participar no altar do Senhor, necessita que eu ajude quem sofra, quem está passando por necessidades. Por isso, há muitos anos, a festa tem também uma dimensão de solidariedade, uma dimensão social. No ano passado, foram mais de seis toneladas. Este ano, nós queremos ultrapassar este número. A festa, que também é marcada pelos 150 anos da chegada da imagem da santa à cidade, deve receber dezenas de milhares de fiéis. Já que o evento, promovido em 2019, reuniu cerca de 65 mil pessoas. Com a baixa nos casos de covid e a retomada das atividades de forma gradual, a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens poderá reunir o público novamente nas ruas de Araranguá.